Este projeto é mesmo muito importante para a Universidade porque, em primeiro lugar, ele concretiza de uma maneira exemplar a nossa ligação à sociedade. Transferir o conhecimento que a Universidade produz, às vezes juntamente com as suas parceiras internacionais, para a sociedade, para criar valor social. Isso é um aspecto que para nós é fundamental e que este projeto é modelar desse ponto de vista. Depois, pelo tema que aborda, agricultura sustentável. Nós temos muito conhecimento na área do melhoramento de plantas e das biomoléculas e aqui podemos transformar esse conhecimento em contributo para a agricultura sustentável. O empenho mostrado desde o início pela Câmara Municipal de Elvas, desde logo pelo Dr. Nuno Mocinha, contribuiu para reforçar o interesse e a importância que este projeto já tinha para a Universidade, porque é sempre muito bom sentirmos bem-vindos num sítio e, de facto, isso foi o que nós sentimos desde o primeiro dia e isso fez com que nós nos empenhássemos cada vez mais num projeto que eu acho que vai ser um projeto de grande sucesso. Os principais desafios que se colocam em este Collab têm a ver com as expectativas de impacto do Collab no futuro. Em primeiro lugar, o desafio da sustentabilidade financeira. E a sustentabilidade financeira é muito importante porque o Collab vem, digamos assim, de um consórcio que compromete entidades internacionais na área da agricultura, como a Bayer e a Singenta, compromete também as associações nacionais de agricultores portugueses das mais diversas áreas e compromete a Universidade Nova de Lisboa. E tem o apoio substancial da Fundação da Ciência e Tecnologia. A expectativa é que daqui a cinco anos o exercício da sua atividade, a sua venda de produtos e serviços, crie a sustentabilidade financeira do Collab, o que é muito importante, nomeadamente, para os efeitos positivos que o Collab pretende ter e para as pessoas que lá estarão também a trabalhar. Ora, essa sustentabilidade financeira só pode vir de três níveis de impacto que nós esperamos que o Collab tenha. Desde logo, um impacto na zona de Elvas e na região. Há uma comunidade nova, baseada em conhecimento, que se está a constituir em Elvas. Entre investigadores nacionais e estrangeiros, brasileiros, ingleses, norte-americanos, iranianos, estão neste momento a desenvolver a sua atividade, a sua vida e a sua própria atividade familiar também em Elvas. Portanto, está a ser criada uma comunidade a acrescentar à comunidade de Elvas, O que eu acho que é muito interessante é um primeiro nível de impacto. O segundo nível de impacto será o impacto nacional. Como disse, há associações de agricultores que estão comprometidas e nós esperamos que, em primeiro lugar, essas associações de agricultores e, em geral, o país e o sul do país, possam beneficiar do conhecimento que se vai ali gerar. Seja ao nível das biomoléculas, para prevenirem pragas, seja ao nível do melhoramento de plantas, na medida em que isso seja possível, de acordo com as normas da União Europeia, seja ao nível da detecção e monitorização de pragas por satélite ou por outros meios sofisticados, que certamente irão ser usados. E, por fim, terceiro nível, o impacto exportador. Portanto, se o conhecimento ali gerado e transferido para os produtos e para os serviços a prestar for suficientemente relevante, como estamos convictos que será, isso irá contribuir também para a capacidade exportadora do país. Portanto, esta é a minha expectativa sobre o futuro que, que desejo certamente risonho, do colega Delvaro. Tchau.